Vocês sabem e lembram-se todos daquelas medidas do Governo por causa da crise, não é? Ora bem, a mim limpou-me o subcílio de férias e limpou-me também o subcílio de Natal. E como se o São Bastasso fez o mesmo à minha mulher. Limpou-nos 4 subcílios. Bem, então eu fui a Lisboa àquela manifestação que houve para a gente lutar um bocado contra o Governo, não é? E chamar-lhes alguns nomes, não é? Então, lá fomos por aí abaixo, lá fui e aproximei-me daquelas grades cuja intenção, as grades eram proteger. Digamos, os polícias do povo, a gente tinha intenções de chegar ao Parlamento, não é? Bem, mas os polícias estavam ali, tinham todos ali as barreiras de proteção. Eu aproximei-me, comecei a empurrar as barreiras com jeitinho e tal. Bem, um polícias daqueles mal encarados, pá. Manda-me duas cacetadas para cá. Pá, eu fiquei logo sem manifestação, vi-me logo embora, pá. Enfia-me no carro, meto-me para outro estado afora para vir para casa, não é? Lá vinha para o Rio da Vida, para ali em cima e tal. Não, 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 está vinha a cantar, pá. Quando tal, começa-me a mucar os soluços, e o que é que se passa, pá? Põe-me a analisar a situação, o que é que foi? Faltou-me o gasóleo, pá. Fica parando lá todos os lados, assim, gado. Lá pego-nos de arrancão, vou às bombas de gasolina, pá. Ficam-me a quatro quilômetros de distância. Quatro para lá, quatro para cá, lá vai o desgraçado com o gasóleo às costas. Bem, cheguei ao carro, prometeu o gasóleo, estava lá a polícia. Estava lá a polícia, diz-me assim, o polícia é para mim. Ó amigo, sou condutório, o senhor está autuado. Porquê, sou guarda? Porque o senhor esqueceu-se de pôr o triângulo. Lá tinha-me esquecido de pôr o triângulo. Lá pedi o gasóleo, lá fui embora para ali em cima, outra vez, pá, a ver se chegava cedo a casa, pá. Bem, ando mais uns quilómetros e começo a sentir um barulho, pá. Saio do carro, o que é que eu vejo? Um panelo furado, pá. Um panelo furado, pá. Bem, começo a desmontar o pneu, pá, tinha que mudar para mim ir embora, né? Já era noite, já era tardíssimo. Começo a desmontar o pneu. Chega à polícia outra vez. Chega à polícia outra vez. Digo, outra vez. Diz-me a polícia. O seu condutório, o senhor está autuado. O seu guarda outra vez, autuado. Ainda fui autuado ali embaixo, só um bocadinho. Pois é, é que o senhor esqueceu-se de vestir o colete. Tinha-me esquecido de pôr o colete, pá. Bem, lá me mudei o panelo e fui-me embora, pá. Fui-me embora, porque eu estava desertinho por chegar a casa. É que já era tardíssimo, não é? Pai, lá venho para ali em cima, chego à casa. É a casa, cá fora na rua, estaciono o carro e tal. Bom, tiro as chaves, pego nas chaves. Eu tentei pegar nas chaves para abrir a porta. Não sabia das chaves de casa, pá. Não sabia das chaves de casa. Procurei as chaves por todo o sítio. Não encontrei as filhas da mãe nas chaves. Conclusão. Tinha perdido as chaves de casa, pá. Tinha perdido as chaves de casa. Bem, pensei assim. Bem, vou tocar a campainha. Eu não queria acordar a minha mulher, porque era nem precisava saber a que horas vou chegar, mas vou tocar a campainha. Trim, 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 toca a campainha. Nada, pá, nada, nada. Ponho um olhar, olha para as escadas, cada vez, estava tudo às escuras. Tinha falhado a luz, pá. Tinha falhado a luz, pá. Digo assim, bem, o único aposto que eu tenho que fazer é pegar no telemóvel e ligar para a minha mulher. Vou acordá-la, vai ficar assustada, mas tem que ser. Bem, pego no telemóvel, começo a marcar. Conclusão. Olho para aquilo. Estava sem bateria, pá. Está a fazer bateria, pá. Bem, mas pensam assim cá para mim, bem, vou ter que dormir no carro. Não tenho outra hipótese, pá. Ela não acorda, não tenho telemóvel, não tenho chaves, não há luz nas escadas, vou ter que dormir no carro. Lá dormir no carro toda a noite. Lá estava por rinho da vida, a sonhar, não sei com o quê, pá. Quando tal sinto uma coisa assim, aqui encostada, fria, pá. Olho assim devagarinho, e eu que era, era um bandido que eu tinha entrado no carro e como estava a saltar, Diz-me ao gajo, passa-me para cá a carteira. Eu passei a carteira ao gajo. Claro, não queria, mas tive que lhe dar a carteira. Diz-me assim, agora tira as calças. Tira as calças e tira também as sapatinhas. Eram as calças de marca, umas ginas de marca e umas sapatinhas de marca. Limpou as calças e as sapatinhas. Fiquei até de manhã com o frio do que era, se espalhe assim e tal. Bem de manhã, mantei-me cedo, para que ninguém me avise a entrar em casa assim. À respeito de alguém que estava a sair, por acaso eu deixo ficar a porta assim meio aberta. Eu entrei e chego lá acima, bato à porta do meu andar e tal. E então a minha mulher abre uma porta e olha para mim assim. Diz-me lá assim, ó desagraçado, o que é que te aconteceu? Vens sem calças e seis abatilhas. Eu estava a tentar explicar tudo direitinho. A contar-lhe a história toda como tinha acontecido. Diz-me lá assim, ó desagraçado, tu me digas que abortaste a casa daquela gaja pá. E o marido apanhou alguns lá, seu malandro, seu sacana, seu mandido. E foi buscar o rolo a massa para você pá pá. E eu não vos conto mais o que se passou a seguir, porque senão vós escangalhá vais-vos todos a rir pá. Tanto bem o que deu a manifestação pá. Tchau, até à próxima pá. Tchau, tchauzinho pá. Tchau, tchau.